Eu vou pra cá junto e vou arrumar o cabelo. Eu vou pro meu cabelo feio. E vai fazer o que? Ih, os cabelos pendurados aqui. Nada, não fiz nem a unha, ó. Ei. E vai fazer o que no cabelo? Hum? Vou fazer caça, direito aos caixinhos. É mesmo. Tá piando que pegaram na rua. Os caixinhos, é, os caixinhos. Vai comer. Paulo, com certeza, mãe. Vamos comer? Eu vou comer aí. Vamos. Olha os caixinhos, Paulo. Olha, as caixinhas da dona Florinda. Ei, mamusca. Mamãe. Mamãe. Você comprou as... Ela foi... A senhora foi comprar as fraldas hoje, foi? Minha cara. Olha, sempre levando uma comida naquele caso aí. Olha. É o quê? A senhora foi comprar as fraldas da Gabi. Eu não comprei as fraldas da Gabi. Ela disse que tinha muito, eu ia comprar a roupinha. Mas ela disse que já ganhou muita roupa, não tem muita fralda. Estava precisando da banheira e do bar. Sim. E eu comprei, ó. O que é isso aqui? Três. Três. O que é isso aqui? Três. 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 É o pai da criança. Quatro pés. Não quatro, foi cinco. Ela deu uma má vontade tão grande. Eu nem me dou nem uma porra. Olha, ela é doida. Ela é doida, viu? Ela disse que a senhora só precisa dar agora o andajá. Então ela falou pra ela mesmo no espelho. É o quê? E ela não esquece da vossa coisa. Quando ela era pequena, me feita. Ela não gostava de mim, não. A mãe é sua sobrinha, mamãe. Ela é da minha sobrinha. A minha sobrinha é a mãe dela. Vixe. Que presente demais. É a sobrinha? É, sim. A minha sobrinha é a filha da minha irmã. É ela. É ela. Ela é filha da filha da sua irmã. Filha da filha da minha irmã? Mas é a sobrinha pouca. Mas se a senhora não dá, a família fica falando que a senhora é ruim. Papi, o que o marinho dela fez comigo? Feita. Fez o quê? O marinho dela, quando você me assustou, né? A naminha da filha da carinha da minha irmã. Essa marinha é assim. Eita. Ela odeia que a mulher dela é assim. O marinho dela. Isso e de lingona. Assista, minha gente, eu tô ele. Porque ele, o irmão, gostava de me chatear. Mas agora, por causa disso, ele disparou o marinho. Eita. Ah. E agora, ele vai falar isso. E ele vai juntando a mulher dele. E ele vai falar isso comigo. Quem gosta? Quem gosta? Então, ninguém gosta. E ele disse que a senhora tem a língua grande. Quem disse? Você. Eu? Eu. Você vai estar com a toalha na toalha. Só um... A toalha. Você e o Luca. E eu não gosto. E você, João Martão, é? Quem? João. Show. Isso aí. Agora, pra você. Com o rei dava, com o pai, 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 com o pai. Eita. Chamou de pobre. Quebrado. Tá quebrado. Tá no real. Eita. O salário não é 10 nota do senhor. É 10 e 3. Eita. Faça o favor. Faça o favor. Faça o favor. Escuta. Escuta. A senhora foi falar com a Mariana e com o Tiago pra aumentar o seu salário. Porque eu dou 3 mil a ela. Ela ganha mais 2 mil dela, né, Andréa? É. Aí no final ela ganha 5 mil, né? E foi o dinheiro que eu dou ao papai e paga as contas dela. Mas porque eu fiz o meu dinheiro, o dinheiro de ciência que eu fiz, é 10 nota, 10 nota de 100 e mais 3 de 100. 10, 1, 1, 2, 3, 3, 4. Sim, minha filha. Eu lhe dou 3 mil por mês. Você só dá 5, 10. 5, 10. 5, 10. É mil. Eu lhe dou 3 mil, querida. É. E você quer mais o quê? Ah, entendi. Ela quer que seja 1.300, 1.300, 1.300. Ah. Tipo, é o salário que... Salário. Olha, a bicha foi conta. 3, 3, 3, 1 salário. Escutir um salário. É 1.300. Sim. Ela tem mil. E eu lhe dou 3 mil, meu amor. Nossa, me dá assim. Escuta, olha. Olha. 5, 5, 10. 3 mil, não é. É. 5, 5, 10. 3 mil, 2 mil, não é. 5, 5, 10. 3 mil, não é. E quanto é? Não sei. É 3 mil, querida. Não, é pequena. É mil, velho. Salário, velho. Eita, filha da... E o Lula? O Lula? Não meta a política, não meta a coisa, não. Se o Lula tem que aumentar... Não é o Lula, não, querida. Não tenho nada com político nenhum. Gente, gente. Olha. Gente, gente do Brasil. Deixa eu dizer uma coisa, senhora. Eu, eu, lhe dou 3 mil. A senhora quer que eu aumente 300 em cada mil. Não é isso? É. Não. É não, o que é isso? Sai daí, Kleber. Que parla, que parla. Diga. Você disse... Você disse uma conversa aqui. Ó. Maninha, eu vou aumentar só... Eu vou aumentar só dinheiro. Eu vou dar 5 mil. Olha que fia da mãe. Você disse que eu ia me dar 5 mil. Aí eu fiquei lá, daqui, ó. Quatro, 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 quatro. Sim. Eu fiquei muito elétrica. Você disse que eu ia me dar 5 mil. Vem cá. Vem cá. Vem cá. A senhora já ganha 5 mil. A senhora ganha 3 mil meu, mais 2 seu. 5. 3. Mas não recebo 2, não. Recebo 1 mil. Mil e tantos. Quase 5. Quatro mil. Pronto. 5 mil. 5 mil. Deixa eu no caixa. Que caixa? Eu vou comprar um colchão. Olha. Se o meu colchão não prestar, não tocar. Pai, não pregunto. Oita. Com o seu morro. As caixas doendo. Eu tô nas costas. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Mamãe, eu pago a água. Eu pago luz. Da sua casa. Da minha casa a gente paga. Aqui você não paga água, não. Eu não pago, não, dessa daqui. A água. E a luz da sua? Água. Todo mundo paga. E outra, minha filha. E o dinheiro que eu dou a papai? Eu dou a senhora e dou a papai. Tá. Então tá ótimo. Mas o quê? Dá papai? Porque a senhora já não gasta. Papai ganha 3 mil também. E tá ótimo, mamãe. Papai ganhava 100 reais. Tá. Em pão do quintal, mamãe. Que fofo. Ai. Não saber quem é que lhe dá. Ai. No mês por mês. Ó, acabou. Eu não tenho mais nada. Eu não sei o que a senhora faz com o seu dinheiro. Eu não sei. Eu quero brigar com esse vigílio. Olha. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu não quero que o vigílio esteja fazendo mototaques. E ele tá fazendo mototaques? Ele. Ele tá com mototaques. Sabe pra quem? Vai pegar o lado de casa. Vai buscar. Secretária. Secretária. Vai buscar. Vai levar. Vai buscar. Vai levar. O vigílio não é mototaques, não. Quando ele não sai para evitar, ele já se bateu duas vezes. Papai. Oi. O senhor tá mototaques agora? Que o mamãe tá dizendo, é? Não, porque ela trabalha aqui. Vai casa, aí. Ela não fica pagando um ponto. Vai buscar ela. E não é demais. Não vai, não. Ela fica falando. Não quero que você vai buscar, não. Ela tá com ciúme, papai. Não tem pra buscar, não. Ela tem que ir pra fazer de outra. Ela fica falando. Não. No contrário, é sua esposa. É ciúme, papai. A gente sabe que é ciúme. Olha. Vai, não. Se ela não quer, não quer. Porque ela não é uma... É, eu sei. É prima da gente. Gente boa. Eu vou dar um dinheirinho a mais pra ela vir de ônibus. Ou então pegar o mototaques dela. Mas se mamãe não quer, porque manda. É mamãe, papai. Não contrário, é mamãe. Tá certo. Né? Uma vezinha ou outra, você vai. Mas todo dia, não. Quando ela ligar, ela ligar pra descarrega. Ela disse pra mototaques. Não tá com muita coisa. Não tá com muita coisa. Sim, pra inventar, né? Não tem que ser de mim. Sim. Não tem que ser de mim. Não tem que ser de mim. Não tem que ser. Não tem que ser. É meu. Eu já estou. Eu já estou. Eu já estou. Eu já estou aqui. Telefona pra eu buscar ela. Vai levar ela pra casa da casa. Vai buscar. Deixa ela lá. Uma vezinha ou outra. Mas toda hora, não. Também que o senhor nem mototaque ninguém, não. Acaba com isso. Eu, gente. Quem... Se deixar muito, eu não sei. Se deixar muito, eu não sei. Não dá melhor pra fazer isso, não. Acaba com isso. Uma vezinha ou outra, tudo bem. Eu, hein? Eu fico muito cansado com ele. É. Se a senhora já brigou com ele, é bem ligado. Não, se mamãe não quer, mamãe não quer. Mamãe quem manda nem tudo é mamãe. Mamãe é dando da forratura. Você já ficou de aí. É. Tá apanhetando ainda não, né, papai? Deixa eu ir para o meu corpo. Se orienta na vida, não. Ei, ainda tá? Ainda tá? Não. Foi? Mais claro. Hum. Tá. Tô de olho, viu? Ih, disse que você... Ih, disse que você... Ih, vá. 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 Caso de família. É o que, mãe? Cleber Henrique, volte! É o que? É o que? Talã, voltou,уют ponto, непossa mácula. Matheis,ái timo! Hip, sim... Ih. Ih. Ah. 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 Al. Ah. ah. Obrigado.